E aí pessoal, terceiro ano, vamos seguir a mesma linha das aulas passadas, porém as aulas passadas a gente tava passando exercícios pra parte superior, pra membros superiores, agora a gente vai passar exercícios pra membros inferiores, tá? Tá? Vamos começar com aquecimento e seguir consequências de exercícios, que vocês vão fazer com a duração de um minuto cada exercício e repetir três a quatro vezes, certo? Pra aquecer, vocês vão fazer um salto abrindo e fechando a perna durante um minuto, aqui assim. Então, pra aquecer, vamos pro primeiro exercício, um agachamento simples. Hoje a gente vai enfatizar mais quadríceps, que é o músculo da coxa, e a ponturrilha, tá? O agachamento simples. Cada um vai no seu ritmo, faz durante um minuto, tá bom? Esse é o primeiro exercício. Segundo exercício, vocês podem fazer livre ou com o auxílio de uma cadeira, que é o movimento de ponturrilha, certo? Claro que aqui o calcanhar no chão, voltou. Contraio o abdômen, mantenha o olhar pra frente, pra ajudar a coger a postura de vocês. Se vocês tiverem um patente em casa, também dá certo fazer, porque aí aumenta a amplitude, dá pra descer um pouquinho mais e calcanhar. Se não, faz no chão mesmo, não tem problema, tá? O terceiro exercício é o afundo, que é o agachamento unilateral. Vocês vão fazer primeiro com a perna. Pode apoiar também, ó, tô fazendo aqui. Força na perna da frente, certo? E desce até as duas pernas, elas ficarem em 90 graus. Faz um minuto com a perna. Vou ficar de lado. Depois, um minuto com a outra perna. E agora, pra encerrar, mais um exercício de ponturrilha. Porém, agora vocês vão fazer unilateral. Cruza aqui a perna, na outra, e apoio. Fez com a perna, durante um minuto, troca e faz com a outra. Gente, lembrando que a contagem do tempo, vocês fazem em casa, certo? Conta própria. Aqui eu tô só demonstrando o exercício. Tá bom? Essa foi a nossa aula. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.